Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Alei aqui. Meus amigos, eu tô preocupado com o nosso querido amigo e professor, Dr. Afonso. Porque em toda a história do canal dele, ele nunca ficou tanto tempo sem postar vídeos. E não tá estranho isso, galera. Porque olha só, a última publicação dele faz em 12 dias. Indo pra 13 dias. Ele nunca ficou tanto tempo sem postar assim. Nunca. Eu vim aqui na comunidade, ó. Seis meses da última publicação, ele não usa muito. Mas 12 dias já. Então, a gente sabe que todos nós terraplanistas, nós estamos sujeitos aí à perseguição. À perseguição. Ano passado, Dr. Afonso, ele viu alguma situação estranha nos arredores da casa dele. Ele se mudou de casa. Na mesma hora. No mesmo dia. Pegou ele, a esposa dele e os filhos. Saíram do conforto da casa dele pra ir pra um outro lugar. Então, ele já vem sendo perseguido nos Estados Unidos. E agora ele tá 12 dias sem postar nada. Ele nunca ficou tanto tempo sem postar assim. Se você tem alguma notícia lá no... Se ele postou alguma coisa sobre isso lá no Patreon, deixa aí nos comentários. Porque aqui ele não falou nada. Simplesmente parou de postar vídeos aí. A todo esse tempo já. Então, vamos orar aí que o Criador... Que não seja nada. Que ele esteja bem. Porque ano passado aconteceu algo estranho. Cara, se mudar de uma casa. Imagina você na sua casa. Ter que se mudar, cara. Ele passou por isso. Então... Então que ele esteja bem. Que o Criador proteja aí. Porque não é fácil, meus amigos. É o terraplanista mais conhecido, né? Mais visado. Ainda mais nos Estados Unidos ali. Ali o sistema é bruto mesmo. Então, meus amigos. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Agora na live às 10h30. Você está assistindo o vídeo agora. Provavelmente já estamos ao vivo aí. Certo? Se tiver alguma notícia, deixe nos comentários, tá? E peço a todos vocês aí que orem aí pelo Dr. Afonso. Que esteja tudo bem. Tudo bem. Em nome de Jesus. Certo, meus amigos? Tá estranho isso, meu. Tá estranho isso, galera. Tá estranho. Certo? Então aguardo vocês aí na live pra gente conversar sobre isso e outros assuntos. Às 10h30. Logo mais aí.